Fala galera, beleza? Jagra Games aqui na área, trazendo mais um guia de Eldoring e hoje de como fazer a quest do Moor e também você conseguir o set do Moor mais rápido, tá? Tem duas formas de você conseguir essa armadura, o escudo, mas a armadura completa pra vocês. Então eu vou estar trazendo pra vocês aqui o vídeo detalhado, completo, localização, como você conseguir, tudo isso daqui nesse vídeo. Então, sem enrolação meu amigo, bora para o vídeo e let's go! Beleza galera, chegamos aqui nessa graça, tá? O local que a gente vai precisar pra gente acessar e começar a fazer a quest do Moor vai ser daqui, da Cruz dos Três Caminhos, ok? A gente começa aqui na DLC, bem aqui, a gente chega nessa graça da planície do cemitério, aqui a gente vai passar por onde tem o Gigante da Fornalha. Chegando nessa graça aqui da Cruz dos Três Caminhos, a gente vai encontrar aqui a juba vermelha, né? A Freia. Se você quiser conversar com ela, pode já estar conversando já também, pra você não perder depois toda a história da quest. Porque depois que a gente fizer aqui a quest do Moor, ela vai sumir, ela vai acabar indo lá para a Fortaleza das Sombras, tá? Que é lá na frente aqui, ó, a gente vai passar por aqui, bem nessa parte aqui, onde a gente tem uma boss fight também, que eu não vou dar spoiler, tá? Pra quem estiver jogando ainda ou quem for jogar, ok? Mas beleza galera, então daqui a gente vai pegar este caminho aqui, ó, vou colocar pra vocês e aí vocês vão ver aí no vídeo. Chegando aqui, tá? A gente vai encontrar outra Cruz de Mikla e aqui vai estar o Ansbach e vai estar também o Muro. O Muro é esse carinha aqui, né, que tá usando esse set aqui pesado com esse jarro, ok? A gente não vai conversar com ele, tá? A gente vai ativar a graça aqui e aqui é o primeiro castelo que a gente enfrenta o primeiro boss, tá? Da DLC. O que que você pode fazer aqui? Aqui, pessoal, tem duas opções, tá? Você pode conversar com o Ansbach e com o Muro aqui e já prosseguir na quest dele, porém você vai perder a quest do Tioller, que é do outro lado que eu vou mostrar pra vocês. Então, você tem duas opções. Quando chegar na opção aqui do Muro, que a gente vai conversar com ele, a gente tem duas opções ali também de como conseguir mais rápido a armadura, ou mais devagar. Eu vou estar prosseguindo aqui, então, o que vocês devem fazer agora, né, nessa quest. Antes de a gente falar com ele, a gente vai fazer esse caminho aqui, ó. Nós vamos voltar para a Cruz de Três Caminhos. Daqui a gente vai atravessar a ponte, ok? Atravessando aqui a grande ponte de Elac, a gente vai pegar esse caminho aqui, que nós vamos chegar nesta graça, aonde nós vamos conversar com o Tioller aqui. Então, antes de a gente conversar com o Muro, a gente vai conversar com o Tioller. Então, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar o caminho pra vocês aqui. Eu vou mostrar o caminho pra vocês, então, o que vocês devem fazer. Colocar o vídeo acelerado e aí, prestem atenção. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, galera, como eu falei pra vocês, seguindo o caminho aqui, a gente vem por cima, a gente vai chegar aqui nessa graça, vocês vão ativar, e o Tjoller vai estar ali. Você vai lá, ativa a graça, e aí a gente vai conversar com ela aqui. Então a gente vai comprar alguma coisa aqui, né, dele ou dela. Eu ainda não descobri ainda se o Tjoller é homem ou mulher, tá meio esquisito, não consegui ainda decifrar, ainda jogando a história, preciso ver mais ao fundo um pouco da história pra saber se ele é homem ou mulher. Mas enfim, você compra aqui qualquer coisa, eu vou comprar esse frasco de veneno aqui normal, compra aqui, e aí você pode conversar com ele. Ó, depois que a gente conversou com ele, tá ok. A gente vai precisar depois conversar com a Leda, tá, pra prosseguir na quest dele, ok? Então é muito importante que você fala, porque daí se você seguir na quest do Mur, você ainda não fez a quest, você já pode fazer na sequência já depois da quest dele, ok. Já que a gente conversou com ele, agora a gente vai voltar lá para a graça da cruz do portão, né, e falar com o Mur. O Musback vai estar aqui, se você quiser falar com ele, você pode falar. E agora você conversa com o Mur, e aí você compra alguma coisa do Mur pra você continuar a conversa com ele, tá? Então você vai comprar aqui qualquer coisa, eu vou comprar essas flechas aqui, e aí você conversa com ele. Ele vai falar que a mãe dele foi abandonada, tal, e ele não vai entender as coisas, vai te perguntar o que precisa fazer, né, qual a decisão que ele deve tomar, se eu fico triste ou se eu sigo o caminho. Aí, aqui tá o pulo do gato, tá, pessoal? Se você colocar deixar para trás, você não vai conseguir pegar o set dele agora, tá, mais rápido. Você só vai conseguir pegar só no final do jogo, com o boss final, que você vai conseguir pegar ele. Caso você queira pegar mais rápido o set dele, o mais rápido possível, você coloca essa opção aqui, ó, permanecer triste para sempre. Porque daí ele vai ficar triste, vai entrar em depressão, e aí ele vai entrar numa batalha e vai acabar falecendo, e aí você consegue pegar o set dele. Então essa é a opção aqui para você pegar mais rápido. Caso você queira prosseguir a quest dele, você deixa para trás. Porque daí você só vai pegar esse set no final, né, do jogo ali, com o boss final. Então eu vou colocar essa opção aqui para pegar mais rápido. E aí você conversa com ele de novo, que você já conversou com o Tioller, ele vai falar, ele vai entregar item para você, para você entregar para o Tioller. Aí você pegou esse xarope preto, e agora a gente vai voltar lá para o Tioller, para entregar o xarope para o Tioller. Porque daí você já consegue já fazer também o ligamento da quest dele, ok? Então a gente vai voltar na graça aqui e entregar para ele, ó. O Tioller está aqui e a gente vai e entrega para ele. Aí ele vai dar uma mistura do Tioller para você. E aí, ó, ele vai falar sobre a Santa Trina, ok? A Santa Trina é uma outra quest. Então, beleza. Depois que a gente pegou aqui a questão do item, né, entregou para o Tioller, a gente volta lá para a cruz do portão. O muro já não vai estar mais lá. Como vocês podem ver, nem o Ansbach, que a gente já falou, e nem ele também vai estar lá. Aqui da graça, pessoal, do cruz dos três caminhos, nós vamos pegar esse caminho aqui, ó. Nós vamos ter que vir por aqui, tá? Daqui a gente vai ter dois caminhos opções. Ou você segue aqui nesse primeiro castelo, onde a gente vai enfrentar o primeiro boss aqui, tá? Que a gente precisa passar por ele. E aí a gente vai chegar aqui, ó, na cruz da estrada principal. Ou a gente vai fazer aquele caminho que a gente fez no começo até chegar no Tioller. Só que em vez de chegar aqui no Tioller, você vai descer por aqui e aí você vai contornar, ok? Você vai passar toda essa parte aqui do penhasco. Aqui vai ter um redemoinho de vento para você subir. Você subindo aqui, você vai sair na estrada e aí você consegue vir por baixo, dar a volta e chegar aqui nessa cruz da estrada principal. Então, são esses dois caminhos para a gente chegar aqui. Aqui a gente vai seguir da estrada até essa parte aqui, ó, da igreja, da cruzada. E é aqui que a gente vai conseguir pegar o set do murro. Então, eu já vou ativar aqui a graça daqui, ó. Vou para lá para vocês verem o caminho como é que é. Chegando aqui na parte da igreja, pessoal, a gente vai subir aqui pela direita, nessa parte aqui. E ali mais à frente a gente vai encontrar o murro. Infelizmente, ele acabou falecendo aí. Entrou uma batalha e acabou falecendo. E aqui vai estar o set dele, tá? Então, fica nessa parte aqui. Caso você escolhesse deixar para trás, ele ia fazer o quê? Ele ia ignorar. Você só conseguiria pegar o set dele só no final do jogo, né? Aqui quando você viesse aqui nessa parte, você não ia conseguir pegar. Então, aqui a gente pega o item dele, ó. A gente pega o sino de morro, pega o grande escudo, o elmo, a armadura, manoplas e as grevas dele, ok? Com isso daqui, você completou a quest dele e conseguiu pegar a armadura dele. Então, é bem simples, bem rápido. É uma quest muito rápida. Lembrando que essa armadura aqui, pessoal, ela é muito útil se você quiser usar até com o boss final. Dá para fazer uma build muito tanque. Ela é muito forte, cara. O atributo aqui, ó. Vou deixar o atributo, até, da armadura. O escudo dele é muito forte, dano é 100%. Ele absorve mágico 72, fogo 74, relâmpio 67. Você com os atributos certos de talismã aqui na mão, né? Com você colocando no seu personagem e dependendo também do atributo do seu personagem. Cara, isso aqui fica muito tanque. O escudo dele dá para você receber pancada de tudo que é jeito e você não sofre dano, hein? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. O vídeo foi esse. Não esqueça de deixar o like. Se você é novo e gosta desse tipo de conteúdo também, quer pegar mais conteúdo de Elder Ring que a gente está trazendo direto aqui, já se inscreva no canal também. Ative o sininho de notificações em todas para você não perder nenhuma dica, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, abraço e fui, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto